Olá, tudo bem com você? Está no ar o Igreja Unaspe em destaque. Na última quinta-feira iniciou o projeto 10 dias de oração. O pastor Elias Brenha tem um recado importante sobre esse movimento da igreja. Olá, querida igreja, queridos jovens, um feliz sábado para vocês. Como a Luciana disse, começamos na quinta-feira os nossos 10 dias de oração. Esses dias, com certeza, serão dias muito importantes no processo do nosso crescimento espiritual. E se você não começou e não se engajou nesse programa, meu desafio é que você venha conosco e participe desses momentos, porque começar um dia sem oração é mais ou menos como ligar um carro e não ter combustível. E eu queria muito que você tivesse isso em mente, que você buscasse todos os dias desenvolver esse hábito da primeira hora ter uma comunhão especial com Deus. E aqui na escola, na igreja, estamos nos empenhando para isso. Cultos todas as manhãs, estamos tendo materiais para que você, mesmo que não venha aos cultos, você possa fazer isso no seu lar, no seu carro, onde você estiver. Isso é muito importante, dedicar esse momento especial de oração. Hoje, especialmente, é um dia onde estamos durante 10 horas em jejum. E vamos encerrar esse ciclo dos 10 dias no próximo sábado. E eu convido você a entrar nesse programa especial. E depois que finalizarmos esse programa, deixar que esse processo da comunhão com Deus e da oração se torne um hábito, se torne um estilo de vida. Que Deus te abençoe. Se você precisar de material, nós temos revistas em PDF, podemos oferecer a você todo o material que você desejar. Mas não deixe de se engajar nesse programa, que é tão importante para começarmos o ano e começarmos muito bem em uma caminhada com Jesus, buscando cada dia na primeira hora do nosso dia. Deus te abençoe. O Ministério da Mulher da Igreja tem um convite todo especial para você, mulher que deseja se envolver nas atividades do Ministério em 2020. A reunião acontece neste sábado, às 5 horas da tarde, na sala de reuniões da igreja. E no próximo sábado, dia 15 de fevereiro, tem concílio administrativo aqui na igreja. Devem participar todos os oficiais e associados, professores de escola sabatina, diáconos e diaconisas. A reunião começa às 13h30 da tarde aqui na igreja e sua participação é de extrema importância. E no dia 29 de fevereiro, sábado, teremos a primeira Santa Ceia do ano aqui no Unaspe. Prepare-se para esse momento de reconsagração com Deus e com as outras pessoas. Atenção, Desbravador, porque esse vídeo é pra você! As inscrições acontecem nos dias 15 de fevereiro. 15 e 29 de fevereiro e dia 7 de março aqui no Hall da Igreja. E as atividades começam no dia 8 de março. E se você é aventureiro ou responsável por crianças entre 6 e 9 anos de idade, as inscrições do Clube de Aventureiros Girassol já começaram. Elas acontecem nos dias 8, 15 e 22 de fevereiro aqui no Hall da Igreja e nos dias 16 e 23 na sede do clube. E atenção, você que é adulto e quer participar desse ministério, procure a diretoria dos Aventureiros Girassol. Participe do primeiro simpósio internacional do Dom de Profecia. Além de muito conhecimento com palestrantes de referência na área, os participantes vão ganhar materiais e também vai ter acesso a um certificado. Pra você que é estudante, valerá horas complementares. Faça sua inscrição no site que aparece aqui na tela e não deixe para a última hora. O evento acontece entre os dias 25 e 28 de março aqui no Unaspe. Neste mês de fevereiro, ainda continuaremos a ter apenas um culto aqui na Igreja Unaspe que começa às 9 horas da manhã. Fique atento ao horário. Não deixe de acompanhar semanalmente o estudo da lição da Escola Sabatina com o pastor Hernani Júnior. E não se esqueça que toda segunda e quarta-feira tem um novo episódio do Minutos de Esperança com o pastor Elias Brenha. Todos esses conteúdos você encontra no canal do YouTube da Igreja Unaspe. Se inscreva! E você pode receber estes e outros conteúdos produzidos pela Igreja Unaspe no seu WhatsApp. Entre em um dos grupos da igreja e receba exclusivamente sempre que aparecer um conteúdo novo. É só você acessar o QR Code ou o link que aparece aqui na tela. Eu fico por aqui. Tenham todos um ótimo sábado e até o próximo Igreja Unaspe em Destaque. E até o próximo Igreja Unaspe em Destaque. E até o próximo Igreja Unaspe em Destaque. E até o próximo Igreja Unaspe em Destaque.